Aí é que tá o grande lance, né? Não teve nenhuma... Foi fluindo. A seleção foi justamente como eu falei no início. Pegasse que a gente achava do amiguinho que mais era potencialmente legal, pop, dançante, feliz e que a gente não lançava. Ou triste também. E o processo assim de escolha das músicas, ele tem como princípio pegar as melhores músicas de a gente, né? Mas não existe tipo uma ordem definida, uma escolha definida. A gente meio que vai semana a semana escolhendo em reunião qual a melhor opção ali pra gente produzir. Isso acho que foi uma das coisas mais improvisadas de todos, né? A gente foi muito de coração. É, tá sendo tipo um ritmo muito... Meio que rápido assim de produção. Acho que a gente nunca trabalhou assim nesse ritmo de fazer uma produção por semana bem feita assim. Bem produzida com pré-produção, com produção. Esse trabalho tá fazendo com que a gente pense rápido, né? A gente teve a felicidade e o insight de ter a primeira ideia da primeira música ser Quando Você Voltar. A gente teve a ideia da primeira música, né? Que foi Quando Você Voltar. E a seleção das músicas, a gente começou primeiro com Quando Você Voltar, né? Era meio óbvio assim. Porque é uma música bem popular já aqui em Maceió e tal. E como compositor da música, assim, nunca estive feliz com nenhuma das produções antigas dela. E a gente decidiu começar com ela, fazer uma nova releitura, um novo arranjo. O Guetta até brinca dizendo que agora eu gostei da música. Porque essa música tava lá engavetada, não sei quantos anos atrás, no primeiro disco da UNP. Pedão que... Meu irmão, essa música, velho, tu não quer não, eu vou lançar e tal. Aí surgiu daí. Pô, uma das músicas mais incríveis assim. Vamos, temos pouco e tanto ao mesmo tempo E quando eu penso nesse mundo louco Me perdi. Deixa eu voltar? Quando Você Voltar foi uma versão que a gente dessa vez queria fazer de uma forma diferente. De uma forma mais dense, né? Porque quando Você Voltar já teve N versões. Até Axé já teve. Então, acho que dessa vez a gente achou a melhor versão. E a gente resolveu começar por ela indo no caminho oposto do que ela já... Do que já tinha sido feito com ela, né? ...eisinho só pra falar com você... A Locke Olo foi aí, velho. E só montava uma versão assim, pô. Remix, pô. A primeira música foi essa, só que a gente mudou toda a história, né? A gente colocou uma nova roupa nela, né? Ficou um arranjo irado, assim. O Andinho gravou os baixos, puta groove, Jamiro Kwai. Muito irado, assim. Gostei muito do resultado da primeira música. E foi fluindo as outras, assim. Quando a gente disse, não é essa, vamos começar com essa pra abrir as portas. Quando você voltar, traga meu coração Que eu quero ter você Eu vou ficar em paz Até amanhecer A gente começou com ela, as outras canções elas vieram durante as reuniões, né? Quando a gente terminou essa primeira, já teve a ideia de fazer a segunda, que foi Jão. Que foi uma música que eu lancei no meu primeiro disco, autoral, que é uma música minha do Getty e do Pedão. A gente fez ela, inclusive, no dia que o João Gilberto faleceu, né? Nosso grande ídolo. E eu faço até uma menção à poesia dele no refrão Vai minha tristeza Disso pra ela Vai minha tristeza E diz a ela Já dizia o poeta Jão é uma colaboração O Getty junto com o Juninho fizeram o beat E naquele processo da gente, eles acabam fazendo e eu sempre me meto, faço alguma coisa Aí eu botei uma letra, ficou legal Teve Jão também, que já era uma música que já tinha sido gravada no EP do Zion Se eu não me engano, o nome do EP é Subtropicadelic A gente produziu até aqui no estúdio E a gente fez também uma releitura dela Ficou muito legal com as guitarras do Ismael O Ismael cheio de guitarra, a música Ficou bem legal Mas também era uma música que estava engavetada Eu lutei muito, eu falo por mim assim Porque eu lutei muito pra que ela saísse do papel Porque eu gosto muito dela E ela é meio que um desabafo de todos nós, né Sobre arte, sobre música, sobre a nossa vivência A gente regravou o mesmo arranjo do disco Só que com algumas coisas diferentes O Ismael colocou umas linhas de guitarra assim, incríveis E um solo no final, arrebatador A Jão já teve um conceito diferente, né Veio assim, de uma forma bem pesada É meio estilo trap, tem umas guitarradas bem duplicadas assim, com delay bem bacana O Jão é meio que um trap E tem um solo do Ismael Tem um solo do Ismael ali que deixa bem popular a música Bem atual, bem nos trend topics dessas músicas aí de hip hop O povo gosta E o arranjo dela curti pra caramba assim O resultado final ficou bem maduro assim Gente grande Um trap de gente grande Hit Love Hit Love é massa Hit Love é perfeita pelo Juninho Quando ele tava lá, morando lá perto de mim Ele me mostrou Eu também falei bastante dela Da gente fazer dela um som legal E a gente acabou trazendo ela pra cá Na terceira reunião do clube Algumas foram apresentadas pra mim Eu não tinha ouvido algumas canções Como Hit Love, como aquela paz Não tinha escutado essas músicas, né Eu escutei só quando a galera apresentou Eita, essa daí foi Ixi Essa daí foi Veio da alma, né Essa composição aí eu acho que é do Braga Zain, né É, Hit Love Uma música que tava Pô, tava guardada ali Só que eu tinha feito uma Uma pré dela E tinha mostrado os caras assim Abri meu notebook Mostrei os caras no estúdio aí A galera gostou muito Falei, vai, vamos fazer essa aí Essa música é boa demais É pop O refrão é pegajoso Chicletinho Curti demais os arranjos de vozes Que a gente fez As linhas de guitar O resultado bem bacana assim Bem jovem Mas Hit Love é O nome já diz, velho Hit Love Quem escolheu foi a diretora aí Nossa, essa música aí Deu o que falar Porque a gente viu Com um conceito também Visual bem diferente, né Tipo meio boy band e tal E isso trouxe um Engajamento massa assim Entre a gente E a galera que tava Conectada conosco A dança é uma composição do Rafael Castro Amigo meu junto comigo E a gente fez junto há milhões de anos atrás E nunca teve uma gravação Sim, a dança é uma música antiga, velho Sempre achei essa música linda Eu e o Pedro A gente chegou até Pré-produzir uma Uma versão dela Aqui nesse estúdio Assim, muito no começo Lá pra 2009 Uma versão meio funk Funkeada dela Sempre A gente já fez ela Na época que eu trabalhava No Toca Aquela Eu já fiz uma versão dela Em voz de violão Tocando em Riacho Doce Mas nunca tinha uma gravação dela Sempre achei lindo E o Pedro Nunca gostou muito da música Surgiu a Eu surgiu não Eu que perturbei os caras Pra gente fazer a versão dela A dança Era uma música que eu não conhecia E quando eles mostraram Assim, tipo Na hora que eu ouvi Eu escutei um Afrobeat ali Não sei porquê E aí a gente repaginou Na quarta reunião Se eu não me engano E a gente já tava Com uma ideia meio funk dela Eu e o Pedro conversando A gente tinha uma ideia Meio funkada dela E quando a gente Foi conversar com o Zion Ele veio com essa ideia Do Afrobeat e tal Mais dançante Os caras estavam Já com outra ideia E aí eu Já vi na contramão Véio, essa música Pode ser um Afrobeat Então os caras olharam Assim, bugaram E Pai, não é que é mesmo E ela ficou Dançante Também é um chicletinho Colou super bem Ficou massa E mais uma Que tiramos de a gaveta Ela não tinha versão nenhuma Só tinha uma versão Do peito tocando Voz e violão E a gente conseguiu Colocar ela aí Numa versão massa Pra galera ouvir O peidão ali Com as suas linhas De vocal Linhas de voz E ficou massa também Aquela Aquela paz é de Juninho e de Ismael E também foi uma coisa que tocou meu coração Assim que eu disse Vamos trazer ela Quem falou primeiro foi o Ismael Mas tocou, disse bora Aquela paz Essa música É emblemática Eu compus ela Quando eu tava morando em Curitiba Em 2014 Tavam meses de frio Assim Muitos dias de muito frio E eu tava lembrando Daqui Do sítio Do interior Das coisas Que me faziam ficar próximo A minha família E tal Aí eu compus ela lá E ela tava esquecida Assim Só que o Ismael Gostava muito dela Essa composição Ela é mais do Zion Do que a minha Só que eu sempre fui apaixonado Por essa música Porque ela traz Um sentimento muito De entrega De conexão Com você Com a natureza E eu sempre fui apaixonado Por essa música Aí eu disse Bicho Um dia a gente vai ter que gravar Essa música E rolou esse momento De fazer Uns arranjos A gente misturou Um negócio meio Couch Com pop E ficou bem interessante Mesmo E ele viu Com essa ideia do nada Assim A gente tinha Ele Meu irmão Vamos gravar Gravar essa música Que ele tinha até esquecido Acho que eu só tinha mostrado Não tinha gravação dela De pré De nada Só tinha mostrado ela Uma vez Pros meninos Há muito tempo Tava esquecida Tava no baú A Ismael Tirou do sacófago Também o arranjo dela Foi do zero Assim Foi uma coisa Eu já tinha ouvido Os caras cantar Era uma música Bem pop Grunge Que a gente repaginou Pra um country moderno Um country pop moderno Esse projeto Tá nos Reensinando A produzir Juntos Assim Que a gente tem Uma sintonia muito grande Eu gostei demais Dos arranjos dela Arranjos de voz A voz main Do Ismael Deitados Na beira Daquele rio Assistindo De amanhecer Ela ficou Uma mistura Meio louca Assim Com violas Meio country Com Com beat Com Os elementos Bem loucos Assim E ela é bem bonita Tem uma mensagem massa Todo mundo Tá curtindo aí Casulo É uma canção Que eu fiz Pra minha mãe Essa música É linda demais Eu amo Né? Num período Que eu tava morando Muito longe dela Toda vez que eu toco ela Fico Quero chorar Essa música É do Guetta Do Diogo Que ele fez Pra mãe dele Clareando Pra esclarecer E sem Maria O que faria Um barco Só em alto mar Mas se a prata Tá na fogueira Eu deixo o vento Vir Só pra É tudo Tão passageiro Música Música lindíssima Assim E tá com muita saudade Dela E a música saiu Saiu rapidinho ali Com muita saudade E fiz a canção Pra ela Eita Essa daí tá por vir E ela vai fechar O ciclo De umas composições E umas releituras Que a gente fez Vai fechar um ciclo Pra gente lançar O nosso EP Casulo Ainda não sei como vai ficar Mas eu tenho certeza Que a gente vai fazer Uma releitura dela Muito inusitada Como a gente sempre gosta De fazer as coisas Chega na mão do Juninho E ali ele faz uma coisa nova E daí a gente vai Já ouvi algumas vezes Mas eu sei que é uma música Muito profunda Vai trazer muitas coisas legais Muitos sentimentos bacanas Pra gente conseguir Se conectar cada vez mais Com vocês E a nossa proposta é essa É Quando a galera teve essa ideia Nossa diretora Trouxe essa ideia aí Inclusive não tá gravada ainda A gente vai pensar em outro Outro arranjo Que a Ding já gravou Que é a banda do Gat Que eu gravei também Então a gente É uma música muito especial Que a gente vai lançar Numa data especial E todo mundo vai sair Pra chorar essa galera Para Entregar o conteúdo Da sexta-feira E assim Eu vivo a minha semana Baseada nisso aí Eu acho que Cada um aqui Tem muita Música Assim Guardada Assim Esse primeiro processo Dessas cinco músicas Sendo bem especial E bem diferente Pra gente Apesar de que a gente Tem uma sintonia Muito grande A proposta de recriar É principalmente Por acreditar A gente acredita demais Nessas canções E a gente Como artista Foi vítima dessas mudanças Que aconteceram De mercado Que impediram a gente De conseguir alcançar Visibilidade Por um lado Mas a gente sempre sabe Que a gente tem Como artista Que fazer a música Por fazer E confiar Música 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 Obrigado.